olá pessoal tudo bom com vocês hoje eu estou aqui com esse piteco eu vou fazer uma aramagem posicionamento dele hoje porque eu prometi que iria fazer e mostrar para o pessoal que eu fiz uma live esse tempo atrás essa semana terça-feira tá então eu fiz essa live mostrando as coisas que eu fiz ele aqui foi algumas podas uma de sólida uma poda de ponteira né para dar aquele é aquela desprendida que vem sempre anterior né ou seja você corta na ponta ele tem aquela brotação de retorno que é aquela brotação um pouco mais para trás para poder manter essa ramificação toda mais ali perto do do tronco que é o mais interessante para a gente né eu sou o professor Fabiano Costa né desculpa não falar antes tá eu sou o professor do curso como fazer bonsai.com que é o curso para iniciantes que tá levando o bonsai para Brasil inteiro como fazer bonsai.com tá da loja fuji bonsai.com.br e essa semana se acaba amanhã se eu não me engano as inscrições para o curso de bonsai avançado o site é curso de bonsai avançado.com tá bom esse curso é para quem já tá com o básico em dia tá tudo certinho quer dar o próximo passo que é sair do cultivo e para parte da artística mesmo forte pode tá lá até sexta-feira vai estar à venda www.cursodebonsaiavancado.com entra lá e vem para nossa família então gente agora aqui eu vou pegar vou aramar toda e vou movimentar tudo isso aqui para vocês eu tirei também aqui tudo que é espinho tá então vocês viram aqui eu já tirei eu vou cortando aqui todos os espinhos mesmo ó na cara dura para eles não me pegarem porque eles adoram me pegar tá tudo que é ponta de espinho enfia embaixo do meu dedo nas minhas unhas então vai pegar na unha do capeta não na minha né então vamos lá vou fazer esse aqui já deixar pronto depois da vinheta abraço e aí 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 Amém. 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 Então pessoal, está toda aramada, toda aramada, tá? Normalmente no piteco eu faço essa aramação uma vez só, tá? Porque depois que ficar bem firme, aqui eu já tenho galhos primários, secundários, terciários, já é bastante coisa. Então depois que eu deixo essa posição pronta, toda ramificação mais fina, que seria a partir daqui, eu faço só cortando e deixando crescer, cortando e deixando crescer e ela vem, tá bom? Então é mais simples, mas tem que saber fazer da mesma forma. A inclinação dessa planta está correta, eu vou botar ela mais aqui para ficar mais fácil de vocês verem e eu vou posicionar os galhos no lugar, tá bom? Então pessoal, é mais ou menos isso que está aqui, tá? Essa é a primeira aramagem dela, até agora eu só tinha feito essa planta do corte e deixa crescer, clip and growl, cortava para ela crescer, preparei ela toda. Tem toda uma sequência de trabalho, quem é meu aluno já conhece, quem não é eu falo várias vezes por aqui também, né? Então a gente já vai fazendo a limpeza da planta, limpeza de tronco, faz madeira morta, deixa crescer os galhos, vai ramificando, coloca o arame. Agora daqui para frente já está com madeira, todas as madeiras estão prontas, eu vou só passar uma calda a mais, só que eu gosto de queimar bem ela. Então aqui está tudo muito bem queimada, tá? A frente dela, a princípio é aqui, ela vai ter essa inclinação no vaso, tá? Então ela tem uma queda para a esquerda, volta para a direita, a copa dela fica bem concentrada aqui. Isso daqui era um outro tronco dela, foi feito madeira morta. Eu vou dar daqui a pouco um close na coisa toda aqui. Mas o trabalho era esse, tá? Esse vídeo foi feito porque uns alunos me pediram, porque como eu fiz a live sobre isso daqui, eu queria mostrar ela pronta. Mas lá na frente, tá? Provavelmente no outono, eu faço o transplante dessa planta para um vaso. Quando eu fizer, eu mostro para vocês de novo, tá bom? E assim a gente vai acompanhando todo o trabalho dela. Deixa eu dar uma puxada nessa planta aqui agora, tá? Deixa eu só tirar ela daqui. E prazer aqui para vocês verem. Pera lá, desculpa. Tamo lá. Então aqui ela tem uma base bem forte, né? E uma conicidade bem interessante. Aqui é a última brotação de ápice. Existe ainda aqui uma madeira seca. E eu quero mostrar bem essa madeira seca daqui. Toda trabalhada na mão, queimada depois, retirada fibra a fibra. Tá? Então a madeira queimada, ela acaba dando um trabalho mais interessante de fibra, né? Ó, mostra bem. Ó lá. Ó lá. Essa aqui é a parte de trás dela. Ó. Já está bem ramificada. Tem até os terciários. E aqui, daqui pra frente, começamos uma ramificação fina. Que é bem, bem fina mesmo. Tá bom, gente? Quem gostou já vai lá e dá um ok. Gostei. Legal. Nice. Né? Quem não está inscrito, se inscreve no canal. Já aciona o sininho. Porque fica o tempo todo. O vídeo aqui tem o tempo inteiro. Educativo. E quem não está no curso ainda, vai lá, né, gente? ComoFazerBonsai.com Tá bom? Grande abraço. Muito obrigado. E até a próxima. Beijão. Tchau.